Oi amigas, tudo bem? Então, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo. Ai, eu tô super animada. Vai ser sobre o delineado. Esses que vocês estão vendo me pediram pra fazer, então eu vou começar os nossos vídeos fazendo esse delineado. Desculpa, já comecei errando. Peço desculpa pra vocês já os erros de gravações, se a iluminação tava boa, se tava desfocada. É porque eu tô fazendo tudo sozinha e primeiro vídeo vocês já sabem, né? Mas eu me dei o melhor de mim e os próximos vídeos a gente vai fazer melhor daí, tá bom? Espero que vocês gostem, comentem, me ajudem a fazer esse trabalho pra vocês, tá? E vamos começar. Bom, meninas, vamos começar então. A minha pele já tá preparada, já passei base, já passei o blush, arrumei um pouquinho da minha sobrancelha e passei uma sombra bem clara, que é um beige com marronzinho, que é a minha sombra preferida, que eu mais uso. E um batom rosa, que é o meu preferido também. Então, eu ia fazer o delineado com a caneta, que é o que mais estamos usando agora, mais fácil de fazer. Mas eu decidi fazer com aquele delineador tradicional, que é o que todo mundo usa. Já usou, né? Na verdade, há muito tempo. E é o que é mais difícil de fazer. E como eu aprendi com ele, é com ele que eu vou ensinar. Aí eu posso estar mostrando também em outros vídeos como que eu uso a caneta, mas hoje eu vou fazer com esse delineador aqui, ok? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar pelo olho mais difícil, porque assim, o jeito que ficar no olho que é mais difícil de fazer pra mim, eu consigo fazer no outro, deixar igual. Então sempre comece pelo olho que você acha que é mais difícil de fazer. Então vamos lá. Primeiro, você vai começar ou do meio pra fora, ou de fora pra dentro. E depois o canto. Por quê? Você primeiro vai fazer ali o cantinho pra já dar uma diferença. Depois você vai até o canto pra formar o delineado completo, ok? Sempre comece o mais fino que você conseguir. Vai ser sempre melhor. ó, já viu que eu já dei uma puxadinha, né? Então vamos continuar. Ok? Tá dando pra entender? Vai puxandinho bem devagar. Aí aqui, tá vendo que deu uma separada, que fez o risco, mas com uma parte em branco, né? É aí que a gente vai entrar com o macetinho. Depois que você fez esse risco, você só vai puxar um risquinho pra baixo. Assim, ó. Entendeu? Depois disso, você vai deixar o delineado do jeito que você quiser. Pra mim, eu acho que já tá ótimo desse jeito. Agora a gente vai terminar o olho. Bom, meninas, aqui está o delineado do primeiro olho. O que vocês acharam? É fácil, não é? Eu sei, não é fácil, não. Mas é tentando, é praticando que vocês vão conseguir. Agora eu vou fazer pro outro olho, pra vocês verem como é mais fácil. E daí a gente continua, tá? Bom, meninas, é isso. Terminei agora a nossa maquiagem, nosso delineado. O delineado seria esse, uma coisa simples, com um risquinho bem fininho e um puxadinho de leve, né? Pra lembrar o puxadinho de gatinho. Não prometo pra vocês que vai ser fácil pra vocês assim, porque eu demorei muito tempo pra aprender, de verdade mesmo. Mas fui tentando, fui tentando, fui tentando até conseguir. Hoje não uso muito, muito esse delineado de, esse delineador, né, de líquido. Eu uso mais o em caneta, porque eu acho mais fácil. Aí o que eu faço? Já vou dar uma dica pra vocês. Quando eu vou usar o delineado de caneta, o de caneta ele fica meio falhado, fica meio fosco. Ele não fica esse preto bem forte, fica fraquinho. Aí o que eu faço? Eu vou com uma sombra preta, uso um chanfrado, pincel chanfrado, né? Antes de eu ter perdido o meu. Uso o pincel chanfrado e passo em cima daquela caneta. Aí ele vai segurar a caneta e vai ficar mais preto. Então seria essa a minha dica se você usa o delineador em caneta. Mas como a gente fez com esse delineador aqui líquido, não precisa você fazer nada. E ele vai durar muito tempo. Então é isso, garotas. A gente se vê por aí, qualquer dúvida, qualquer coisa. É só deixar um comentário que eu vou te responder. E me ajudem. Coloquem aí o que vocês querem fazer, o que vocês querem que eu faça vídeo. Porque eu não ensino, eu dou minhas dicas que eu uso, tá? Então fiquem com Deus e até mais. Um beijo pra vocês.